Olha, eu vejo isso assim como uma mudança que é muito bem-vinda. Tem toda uma população de fora de São Paulo que não consegue vir para São Paulo fazer o vestibular, que é muito difícil essa locomoção. Então, eu acho que 20% realmente é o mínimo que a USP deve abrir as portas para a incorporação de um Brasil inteiro, ou seja, é abrir as portas de São Paulo para o Brasil. Então, você tem duas questões que se cruzam. Uma é uma questão social, de cotas, não cotas e tal, dentro desses 20% do SISU, ou seja, via Enem. E a outra é realmente toda essa parcela da população que não tem como vir para São Paulo fazer o vestibular e que vai minimamente ter esses 20% para poder tentar uma vaga na USP, que é a melhor universidade brasileira.